Música Música Estamos bailando en medio de música 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 Eu quero que deixemos de bailar assim Pois vem o outro ritmo ser que quer separar de ti Que não poda resaltar e sentir teu corpo Que eu volto a bailar só como antes de estar junto a ti E aqui bailando quero Que eu vou te dar um abraço Que eu vou te dar um abraço E aqui bailando quero Se inscreva no canal. Papapá é o erro Papapá é o erro